Hoje de manhã aconteceu uma coletiva no Salão Social da SEMB para falar sobre o Dia da Comunidade Japonesa. Aconteceu hoje a coletiva de imprensa da Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira de Indaiatuba, a SEMB, informando sobre as atividades agendadas para o Dia da Comunidade Japonesa, que será comemorado dia 22 de junho no Centro Integrado de Apoio à Educação de Indaiatuba, o CIAE. Foi uma iniciativa do ex-vereador Fábio Marmo Conte que instituiu essa data e desde então nós temos comemorado. Basicamente a partir do centenário da imigração japonesa que foi no ano de 2008. Esse evento nós fazemos desde aquele ano de 2008 para cá e ela é crescente a cada ano. Então nós estamos contando que também neste domingo teremos um público bastante significativo, esperamos encher o CIAE. Além das apresentações de dança e sorteio de brindes, o evento terá seis maquetes dos principais templos do Japão que foram cedidas pelo consulado japonês e três pessoas serão homenageadas pelos trabalhos prestados em prol da SEMB. A SEMB tem a sua história há mais de 67 anos, então ela está aqui já tem uma história muito grande na cidade e desde o seu princípio, fundado naturalmente pela colônia japonesa, ela tem uma presença marcante tanto na área cultural, esportiva e também educacional. Eu convido toda a população a prestigiar esse evento que a Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira de Indaiatuba está promovendo em comemoração ao Dia da Comunidade Japonesa e tendo bastantes atrações muito interessantes para serem visitados também.